Então, pessoal, chegou esse tão sonhado dia, eu nem sei por onde começar pra falar desse filme pra vocês, né? Primeiramente, é um filme de três horas e eu assisti ele no cinema, então, sim, a gente tem que ter um grande tempo ali a despender e tudo mais, mas eu achei, assim, que passou batido, não foi um filme que eu achei sacrificante de ficar ali assistindo no cinema, ai, quando que vai terminar, em nenhum momento eu pensei assim, e também ele é um filme que te demanda muita, muita atenção, então, se tu não despender atenção ali pro filme, tu não vai entender, tu não pode perder o fio da meada. Eu aconselho a pesquisar coisas sobre essa bomba e sobre o Oppenheimer antes de assisti-lo, porque ele tem muitas coisas que, se eu pesquisasse agora e fosse ver, eu acho que eu pegaria muito melhor, como ali também os romances dele e toda a questão política também, né? Porque tem a questão ali da guerra e tem a questão da Guerra Fria também e aquela coisa ali do comunismo, que por alto, assim, eu sei bastante, mas eu acho que não o suficiente pra saber daquela polêmica e daquela briga interna que aconteceu com o Oppenheimer, eu não sabia. Então, eles falam ali do Fermi, falam de outros matemáticos e físicos, então, aparece o Einstein, né, gente? Então, é muito legal e tem uma coisa bem peculiar ali com o Lewis Strauss. Pesquisem sobre esse cara que ele vai fazer uma coisa ali no filme e depois o filme vai girar só em torno daquilo ali, que é um momento um pouco maçante, mas não absurdo, porque se tu não entende, tu fica um pouco boiando ali no assunto, né? Fica patinando, tu fica lendo, 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 porque é muito diálogo. Eu gostei muito que o Christian Nolan fez, o Christopher Nolan fez umas mudanças no áudio, então, ele tirava o áudio e colocava um áudio diferente. Tem uma cena que ele coloca um áudio diferente, que é de uma cena passada, assim, que eu percebi que eu gostei bastante, assim, dessas mudanças. É um filme bem sensorial, vamos dizer assim, é quase um filme cult, porque ele tem muitas dessas pegadas, assim. Não vai para o cinema pensando que vai ter um grande espetáculo de shows, de bombas e tudo mais. Não vai fazer diferença ser assistido no IMAX ou não. Eu achei que poderia fazer, mas tem, sei lá, 15 segundos da explosão da bomba e o resto é praticamente só ali o dia a dia deles nessa função. Então, isso não precisa. A gente também tem aqui um elenco muito grande, né, que é o Cillian Murph, o Cillian, né, não sei direito. A Florence Pug também, o Robert Downey Jr., a Emily Blunt, o Rami Malek, o Jackie Quaid, o Matt Damon. Nossa, assim, é tanta gente que nem dá para falar. Atores que estavam meio esquecidos, que nem o Josh Peck, o Devon Bullstick. O Gary Oldman, tem umas pessoas que nem reconheceram ele, mas ele está nesse filme também. Então, o Casey Affleck. E quando tu pensa assim, não, já apareceu todo mundo que é conhecido, aí aparece o Gustav Skarsgård, o Kenneth Branigan, sabe? É um enxoval mesmo de pessoas famosas, vamos dizer assim, né? E normalmente esses filmes que são muito bem patrocinados e tem um elenco muito caro, normalmente ele é um filme bom, né? Claro, tem as suas exceções. Mas, enfim, a sinopse do filme é que esse físico, né, o Oppenheimer, para quem não sabe, trabalha com uma equipe de cientistas durante o projeto Manhattan, que leva ao desenvolvimento da bomba atômica que vai ser jogada em Nagasaki e fugiu o nome... Ai, claro, Hiroshima, né? Ah, o Alex Wolff está também nesse filme, para quem não sabe, e o Jason Clarke também. Mas, enfim, gente, outras coisas, assim, do filme sem spoilers, né? Eu achei muito legal, assim, eles falarem bastante coisas de física também. Acho que as pessoas que gostam, assim, bastante dessa área, ou, né, que são físicos ou matemáticos, vão se identificar bastante, assim, e achar legal, achar um filme instigante. Ouvi muitas pessoas reclamando também, né, desse filme, mas é que tem pessoas que realmente não gostam, assim, de filmes com muito... Um roteiro muito, muito rebuscado e completo, assim, que leva tempo, né, de ser desenvolvido. Então, realmente, esse filme tem muitas cenas só falando, 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 mas isso não significa que ele seja ruim nem maçante, né? Depende. Então, enfim, eu gostei bastante.